Música Estou na Etiópia Fui dormir, eu estava em Bangkok Agora são 8h46 da manhã do horário daqui da Etiópia No Brasil acho que são 2h da manhã Estou embarcando agora e 14h de voo Estou recapitulando, eu fiz 2h30 de Singapura para Bangkok Bangkok e Etiópia foram 8h E agora Etiópia e São Paulo mais 14h Vamos lá, vamos lá que estamos voltando ao Brasil Música Se você não colocar a alma naquilo que está realizando Essa ação se torna um passatempo Música 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 Olha lá, ele sai de Azababa Ele vai dar uma passadinha em Lome primeiro Muito legal Então a gente desce e depois a gente sobe de novo A janela não é de puxar Não tem para puxar Então se eu quiser fechar e estiver muito claro É aqui E aí ela vai ficando azul Estou editando o vídeo Mas a bateria já vai acabar E aí sabe o que acontece? Não dá para carregar Porque a gente não tem essa ponta aqui Aqui só tem isso Então, né O relógio mandou Até mais tempo gravar a gente O relógio mandou eu ficar em pé Vou levantar um pouquinho e fazer o xixi Já foram 4 horas de voo Sempre estou me filmando nesse ano Deixa eu abrir a minha janela aqui Que eu fechei toda Ah, agora já está fechada Fica assim, bem escura Agora eu vou abrir Porque ficou escuro demais Eu não acredito que está chegando Aquele momento que a mala não vem E aí faz o que? Depois de tantos aviões Eu estou com medo Que ela tenha parado no meio do caminho Sério Mala Ô mala Olha lá quem está aqui Cheguei nessa São Paulo Os migo tudo Oi gente Como se eu estivesse dois meses fora de casa Nossa, mas pareceu muito Não parece? Muito? Todo mundo Tipo, eu falei com a Cat agora Ela assim Amiga, pelo amor de Deus Volta, cadê você? Parece que você se mudou A distância, eu acho A distância Sabe por quê? Porque o horário Tipo, agora eu estava acordando lá, né Amigo Que eu estava bom dia Não, eu estava falando bom dia Tipo, boa noite Não, eu estava indo Toda perdida A gente estava indo para algum lugar Saindo Daí Ela tipo, via Ela marcou Que saudade Fazendo stories Acordando Aí galera Minha mala Só que tem um porém, né Aqui o filho tudo Comprei um monte de presente Para eles Ficou tudo na mala Minha mala ficou em Bangkok Só chega quarta-feira Hoje é segunda, né No caso Então, vamos ter que esperar Já vi que tem uns recebidos Para fazer E eu vou fazendo aí Eu vou tomar banho Me trocar Que eu vou ver menino Cezinha Que eu estou morrendo de saudade Que fofo Saudade Nossa, quanta caixa Ah é, que maravilha Amigo Quanta caixa Ah, mas vamos deixar para amanhã Já filmar os recebidos amanhã É Não sei, mas é da Sony Ah, é Aqui quando saiu Calvin Harris Calvin Harris? Ah, eu não vou saber do Calvin Harris Ih, vem coisas aqui também Acho que é um ingresso Para aí, onde? Olha, vários Apaches Leia Olá, tudo bem? Tudo Como sabemos que você gosta de música E está sempre por dentro das novidades Resolvemos te mandar esse kit do Calvin Harris Para curtir o novo álbum Funk Wave Bounces Bonita a camiseta Bonita Bela Obrigada, Sony Valeu Quando tiver show dele também pode mandar convite Também veio um abacaxi Ah, eu achei bonitinho, amigo Também Dá para ficar de decoração E dá para tomar Dá para tomar Muito bom Valeu Gente, está um frio nessa São Paulo De banho tomado Estou indo visitar a menina sozinha Matar saudade, né? Porque a gente merece E é isso Um beijo Boa noite Eu estou me sentindo em outro planeta Porque eu estou muito estranha Tipo, foi muito tempo de voo Mas amanhã a gente conversa sobre isso Que eu estou muito cansada Mesmo Foi muito tempo de voo Foi muito longo E eu estou achando que eu nem estou aqui ainda Está muito estranho Beijo Tchau Tchau Tchau